Até que enfim que a galera acordou, né, pra os LGBTs, né, pra uma campanha contra o preconceito. Eu andei pelo comércio, né, fui no shopping, fui em alguns lugares e eu vi uma placa dizendo que é proibido ter preconceito, discriminação por orientação sexual. Ou seja, gera multa. Eu acho que eles estavam se referindo aos funcionários ou até as pessoas que estão entrando lá também, né, que não façam esse tipo de coisa. Vem com o Tio Fera, nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Eu achei fantástico essa campanha. Porque eu sou de um tempo onde o preconceito era muito maior. Os LGBTs, né, os homossexuais, eles não podiam dizer abertamente que eram homossexuais. E nem podiam dizer também que namoravam com o mesmo sexo ou aquela coisa. Por exemplo, eu estava no ônibus e conversava com amigos meus assim e eu não podia dizer que estava namorando com um garoto. Eu tinha que dizer aquela pessoa, porque tem que ser muito disfarçado. Porque, assim, eu estou falando muito porquê, né, mas se você falasse que estava namorando com o mesmo sexo, com certeza haveria tumulto. As pessoas poderiam até agredir você. Eu já passei por várias situações muito complicadas. Como uma vez que eu fui numa lanchonete, né, num barzinho. E aí eu sentei com um ex-namorado meu. E simplesmente a dona do bar chegou e disse que nós teríamos que nos retirar dali. Eu fiquei olhando assim e eu perguntei porquê. Se eu estava pagando a conta e a gente não estava nem se beijando, sabe, não estava rolando nada disso. Estávamos apenas sentados na mesa. Só que éramos um casal. E aí ela disse que não poderíamos ficar ali e simplesmente teríamos que sair, porque aquele não era um bar gay. E nós não poderíamos frequentar. E aí saímos indignados. Na época não havia nenhum canal de internet com os que há hoje. Não havia nenhuma forma de denunciar. Não havia como ir numa delegacia. Porque o delegado ia simplesmente virar pra você e dizer. Eles estão certos mesmo e pronto. Também já fui posto pra fora do Teatro Santa Rosa. Eu estava com... Entrei com um namorado lá e outra. Detalhe assim, né. O Teatro Santa Rosa, o que mais tem são homossexuais ali dentro. Mas na época eu estava com o meu namorado. E aí o diretor, então, na época do Teatro Santa Rosa, pediu para que eu me retirasse com o meu namorado dali. Porque não podia. E eu só questionei. Mas tem tanto gay aqui dentro. Por que que não poderia? Deveria ser um ambiente mais assim, né. Que as pessoas poderiam estar, tipo, normal. E eu acho muito complicado. Aí algumas pessoas vão falar. Não, mas é porque tem gente que fica beijando o outro na frente de criança. Fica beijando, fazendo, é, como é que se diz, sexo explícito e tal. Eu não estou falando nem da questão do sexo explícito. Porque eu e o meu namorado não estávamos fazendo sexo explícito na época. Nós estávamos apenas no mesmo ambiente. Entendeu? Isso é que é complicado. Quando eu chego nas lojas e vejo essa placa dizendo que é proibido discriminar. Eu fiquei feliz em ver que parece que a sociedade está avançando. Parece que finalmente estamos conseguindo ver uma luz no fim do túnel. Parece que de repente estamos conseguindo enxergar o outro com o outro. Saber que o homossexual, ele tem o direito de namorar com quem ele quiser. E saber que essa luta LGBT, ela tem conquistado cada vez mais coisas. Eu falo o seguinte, se você não concorda com os homossexuais, com a forma como eles vivem, você pelo menos respeita. Você não tem que estar criticando, atirando pedra ou querendo matar os homossexuais. Até porque se você não é, você não tem que se preocupar com isso. Deixa cada um viver a sua vida. Acho bacana que as lojas, o comércio, que as coisas venham com essa campanha pra combater a homofobia. Porque a homofobia mata. O preconceito ainda existe. E existem muitos homossexuais que apanham na rua porque são homossexuais. É isso que eu quero combater. Esse vídeo é justamente pra isso. Pra alertar as pessoas que a homofobia, ela tem que ser criminalizada. Porque não dá mais pra ficar nessa presepada toda. De ficar matando homossexuais ou agredindo eles pelo fato de eles serem homossexuais. Se eles querem casar, se eles querem constituir família, se eles querem adotar criança, aí é outro departamento, aí é outra luta, aí é outro tudo. Mas eu acho que tudo começa pelo respeito. Não só o respeito aos homossexuais. Respeito às religiões, respeito à fé, respeito ao ser humano, respeito. O respeito, ele tem que vir diante de tudo. Eu sempre farei vídeos aqui desse tipo pra que as pessoas possam entender de uma vez por todas. Espero que esse vídeo chegue e toque nas pessoas. Que elas possam se sensibilizar e entender que o respeito é o que faz com que os seres humanos se tornem seres humanos. É o que nos diferencia dos animais irracionais. E é o que nos torna cada vez melhor. Queremos viver numa sociedade mais justa? Comece a praticar o respeito. Bem, o vídeo é esse. Espero ter podido ajudar. Espero ter sido útil. Beijo do Tio Fera. Tchau, tchau. Tchau.